A CIDADE NO BRASIL Fico feliz por ver tantas e tantas pessoas que nos acompanham Nesses dias eu cheguei à ilha de João Pilatos para fazer Crisma No sábado passado E algumas pessoas me disseram que acompanham o programa Conversa com o meu povo Nas três vezes em que nós entramos em sua casa cada semana E se me refiro a esta palavra que ouvi de algumas pessoas Como retorno do programa Posso dizer que tenho encontrado muitas e muitas pessoas Aliás com o final de semana que vivemos muito intenso Na sexta-feira eu fui à Igreja do Bom Remédio No sábado de manhã a ilha de João Pilatos No sábado à noite Perpétuo Socorro Com mais de 300 Crismas Domingo de manhã Imaculada Conceição E depois no domingo à noite encerrando o dia Na paróquia de São Raimundo Nonato Então todas essas manifestações foram muito bonitas Porque em todos os lugares eu encontro pessoas que nos acompanham Através do rádio e da televisão Por isso minha saudação com muita atenção Com muito carinho a todas as pessoas que nos ouvem Todos têm ouvido falar da segunda vez em que promoveremos Esta campanha Belém Casa do Pão É a experiência da caridade que acompanha a Igreja Em toda a sua história Se nós abrirmos o Antigo Testamento Vamos encontrar estes dois mandamentos que são fundamentais Amar a Deus com toda a força, toda a inteligência, toda a vontade, todo o coração E amar ao próximo como a si mesmo Os dois mandamentos que Jesus depois mostra que são semelhantes um com o outro O Antigo Testamento mostra muitas vezes A figura de Deus como o protetor dos órfãos e das viúvas Todo o Antigo Testamento ele é marcado por essa atenção De Deus que cuida do seu povo Que trata como uma criança que carrega no colo Que tem misericórdia com o seu povo Que persegue, que é perseguido, que fica escravo lá no Egito Deus que ouve o clamor desse povo Então todas as suas atitudes São atitudes de misericórdia Atitudes de perdão Quando veio Jesus Então o amor a Deus e o amor ao próximo No Novo Testamento Nosso Senhor Respondendo a perguntas que lhe fazem Diz que os dois mandamentos O amor a Deus e o amor ao próximo São semelhantes Quando alguém quer saber quem é o próximo Jesus conta a parábola do bom samaritano Quem é o próximo é aquele de quem eu me aproximo É aquele que eu procuro servir Que procuro amar Portanto, fazer-se próximo Ir ao encontro das outras pessoas E Jesus vai além disso Este é o meu mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos amém Mas se Jesus fala Do amor ao próximo E é claro, primeiro do amor a Deus Mas se Ele fala do amor ao próximo Ele manifesta Porque Ele é o primeiro Que realiza este amor ao próximo Pensemos nas curas Que são realizadas por Jesus Na dimensão do perdão E da misericórdia Como Ele acolhe o pecador Acolhe o pequeno Acolhe aquele que é pobre Sabemos que Ele quis se fazer servo O lava-pés é a expressão mais bonita Quando Ele se inclina e lava os pés dos seus discípulos O mesmo Senhor que tinha dito que veio para servir E não para ser servido Com a sua morte e ressurreição Ele selou o seu comportamento O seu jeito de agir Que era exemplo Mas não só exemplo Porque Jesus é exemplo Porque Ele é a perfeição Daquilo que pode existir como humano Mas Ele é homem Mas é Deus verdadeiro Então no seu exemplo Já comunica também A graça para que nós Possamos viver uma vida Parecida com a Dele Nos atos dos apóstolos Já encontramos A igreja que começa Imediatamente a praticar a caridade E a partilha dos bens No capítulo 2 Dos atos dos apóstolos Descrevendo a comunidade cristã O autor diz Que eles tinham todas as coisas em comum Que eles partilhavam os bens Mais adiante Nós vemos referências Nos atos dos apóstolos Nas cartas de São Paulo A comunidade de Jerusalém Começou a passar muito aperto Porque a perseguição se iniciou Então muita gente fugiu de Jerusalém E São Paulo organizou Uma grande coleta de ajuda Para aquela comunidade Que tinha ficado muito pobre Ora, dali pra frente Na história da igreja Todas as gerações Tiveram esta experiência Da caridade Caridade que se faz De pessoa para pessoa Eu preciso olhar ao meu redor Ter a sensibilidade Para ajudar aquele que precisa Caridade que se expressa Não quando eu tenho de mais Mas quando eu partilho O que efetivamente eu posso Pôr à disposição das outras pessoas E é claro Quem tem mais condições Pode repartir mais No entanto A conta não é feita pela quantidade A conta é feita pelo coração Com que você dá aquilo que está À sua disposição Os santos Ficaram conhecidos Pensem no São Vicente de Paulo Ou São Camilo de Leres E daí por diante Tantos santos E em torno deles Surgiram obras sociais Serviços Surgiram escolas Hospitais No São João de Deus Por exemplo Com os hospitais Espalhados pelo mundo inteiro A igreja sempre Uniu duas coisas A fé E a vida Fé Vida Você pratica A caridade Expressando Essa fé Que você professa Se você acredita Em Deus Você acredita No amor Que vem de Deus E este acreditar Faz com que você Transborde Em serviço Disponibilidade Atenção Às outras pessoas Em nosso Arquidiocese de Belém Temos uma infinidade De obras sociais Temos escolas São várias as escolas católicas Temos escolas profissionais Como os salesianos Escola salesiana do trabalho Como também agora O curso profissionalizante Que os pobres servos Vão começar em Marituba Na área de informática E também na área De serviços hospitalares Nós temos Muitas creches Obras sociais Nas diversas paróquias Atenção de várias formas Hospitais Um hospital Temos que é um hospital católico Temos outros hospitais De inspiração católica De inspiração Claramente cristã Temos profissionais Temos profissionais católicos Inseridos em ambientes De cuidado com a saúde A educação católica Muitíssimo presente Em nossa sociedade De forma que a igreja Ela tem que transbordar A sua vida da fé No serviço No serviço Na caridade Na contribuição Para que o nosso mundo Seja melhor Seja mais humano Seja mais digno Seja mais fraterno Ora Nós queremos Mais uma vez Fazer um gesto Que será um sinal Eu sempre me preocupei Em dar um direcionamento Que estamos procurando Um direcionamento inteligente Ao serviço da caridade Às outras pessoas Penso que todas as paróquias Todas as igrejas Podem e devem Organizar a caridade Tivemos uma ideia No ano passado De que a Caritas Arquidiocesana de Belém Conseguisse catalisar As diversas contribuições Das pessoas Em função do Natal Chamamos Projeto Belém Casa do Pão Para expressar Nesse projeto Que a igreja Pode ajudar as pessoas A distribuírem Aquilo que possuem E a igreja Pode chegar A aquelas pessoas Que tem Maiores necessidades Quando alguém pergunta Ah, mas se faz Uma campanha De cestas básicas No final do ano Por volta do Natal E depois O resto do ano Eu tenho visto Muitas pessoas Que participando De uma campanha De Natal Da igreja Depois se sensibilizam E começam a fazer Os mesmos gestos Durante o ano De outras formas E nasce um exercício Da caridade Vejo que agora Começaremos Uma nova turma Da escola diaconal E eu tenho a certeza De que muitos Desses Que se prepararão Para o diaconato Permanente no futuro Muitos destes São pessoas Que viram a caridade Ser realizada E se sensibilizaram E se sensibilizaram E descobriram Que podem encontrar Uma síntese Um caminho bonito Para a sua vida Exercitando a caridade O projeto Que estamos realizando Belém Casa do Pão Não fará da Cáritas Arquidiocesana de Belém Uma agência Para recolher donativos Não O que nós queremos É que todas as paróquias Da arquidiocese Tenham a sensibilidade Para a caridade E tenham a possibilidade De ajudar efetivamente As pessoas Nós queremos Todas as paróquias Da arquidiocese Todas as paróquias Envolvidas Nesse projeto Belém Casa do Pão Sem exceção O que a Cáritas Arquidiocesana de Belém Fará? Se tem um supermercado Uma universidade Uma escola Uma repartição pública Pessoas que tem Uma boa vontade Muito grande E dizem Nós temos aqui Gêneros alimentícios Elementos de cesta básica Para serem colocados À disposição das pessoas Mas gostaríamos Que isso fosse Distribuído devidamente A Cáritas O que ela fará? Paróquia A, B e C Paróquia A Quais são as suas necessidades? Com a paróquia C Quais são as suas necessidades? Se para um vai sobrar Aquele vai completar A terceira paróquia Que de repente Pode ajudar também Uma segunda Uma terceira Uma quarta E daí por diante Portanto Eu quero convidar você A estar envolvido Nessa dimensão da caridade Começa no amor do Pai Se expressa Na vida da Santíssima Trindade E vai se espalhar Até chegar A experiência da caridade Vivida No nosso dia a dia Permaneça conosco Porque daqui a pouco Estamos de volta Tchau 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 Tchau